Eu tô na paz É, eu tô na paz, eu tô na paz Hoje durmo, acordo com o Senhor Jesus na paz É, eu tô na paz, eu tô na paz Sei que tenho muito pra acertar com Deus Eu sei, eu sei, é Mas Deus sabe o dia, a hora e o lugar Eu sei, eu sei que sabe É, eu tô na paz, eu tô na paz Voltar para o mundo nunca mais É, eu tô na paz, eu tô na paz Na paz de Jesus Tô firmão, tô humilde na batalha Com meus irmãos É, sim Longe dos carrozeiros Dos canalhas que enganam o dia inteiro É, longe dos homens que se degladeiam Por menos de migalhas Por menos de merrecas O tempo passa O tempo passa É, o tempo passa Sim Mundão que eu já esqueci É, mundão que eu não quero mais Porque hoje estou na paz Estou na paz É, estou na paz Lá fora o tempo passa Todo mundo se mata Tô fora Já conheci Muito bem essa história Cansei de fazer o diabo feliz Eu cansei Cansei de fazer o diabo feliz E hoje estou na paz É, estou na paz Do Senhor Jesus Cristo Eu tô na paz Voltar com o mundão Vixe Nunca mais Nunca mais Hoje estou na paz Hoje estou na paz Muitos loucos Continuam lutando Degladeando Por nada Que pena Que tristeza Ó Senhor Que tristeza Colocando o pão Errado Na mesa Iludidos Com a fama Iludidos com nada Os anos se passam Os filhos crescem Não ganham nada Se passam dias Se passam meses Todos degladeando A troco de nada Sim A troco de nada Com discórdias Com loucuras Com drogas Filhos esquecidos Mães solteiras É É lamentável Mães se lamentando Meninas se lamentando Por besteiras que fez É Seres humanos Iludidos Descontrolados Desconhecem a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Ignoram uma igreja Ignoram nosso Senhor Jesus Esquecidos pela própria fé É É Eu tô ligado qual que é Eu sei de tudo isso E sei muito mais Porque passei Por tudo isso No fio da navalha É Hoje estou com Deus Hoje estou na paz Estou na paz Sei que tenho muito pra acertar com Deus Eu sei Eu sei É Só Deus sabe o dia E a hora E o lugar E o lugar E o lugar O que importa É que estou feliz O que importa É que estou na paz Já apontei Já aprontei Já fui criticado Já critiquei Mas hoje estou firmão Com Jesus no coração É Na humilde Na batalha Eu tô firmão Eu tô firmão É Mas hoje estou feliz Estou firmão Com Jesus no coração Sim Longe dos caoseiros Dos canalhas Que brigam por merrecas E por migalhas O tempo passa O tempo passa Obrigado Senhor Por me resgatar MC Tiozinho 2015 Na paz do Senhor Eu tô na paz Glórias Aleluia Senhor